Olá, bom dia, né? Vamos continuar das nossas aulas. Hoje vamos dar uma olhadinha no conteúdo de português, especificamente as classes gramaticais. E ao final nós iremos responder algumas questões também, tá bom? Então vamos ter essa paciência aqui, nós vamos ver todo o conteúdo de língua portuguesa, de literatura e redação. Semana passada foi literatura, hoje a gente vai dar uma olhadinha em língua portuguesa, tá bom? Hoje vamos falar especificamente, não só dos verbos, mas começar a falar dos verbos. E se vocês prestarem atenção, vocês vão ver que a prova do ENEM não trata dessas classes gramaticais como a gente está acostumado. Nas provas de concurso, por exemplo, que é tratado a classe gramatical sozinha, muitas vezes. Hoje não, já mudou bastante, ultimamente está mudando bastante. Está tratando mais essa questão das classes gramaticais dentro dos textos. E o verbo é uma classe gramatical importantíssima para que a gente saiba onde utilizar, como utilizar. E, querendo ou não, nós fazemos uso dela dentro dos nossos textos, dentro das nossas produções de texto. E, principalmente, na questão da literatura, dos textos literários. Então, tem essa questão também dos textos literários, que trabalha bastante a questão dos verbos. A gente tem que saber essa questão dos verbos nos textos literários também. Porque, muitas vezes, ele trata o verbo dentro do texto literário. Muitas vezes você retrata o passado do autor, só que no tempo presente. Então, tem que ser bastante importante prestar atenção nessas variantes. Então, como eu falei, os verbos são uma das classes gramaticais mais importantes dentro da língua portuguesa. E o importante é saber que os verbos têm papel fundamental na nossa produção de texto. E, aqui, nós temos algumas variantes do verbo. A gente sabe que esses verbos são uma classe gramatical que varia. Então, nós vamos falar um pouco sobre os modos verbais, os tempos verbais e a flexão desses verbos. Então, quando você para para falar dos verbos, você verá que ele vai sofrer essa alteração. Tanto no modo, no tempo, quanto na flexão. Então, o porquê que o verbo é importante. Porque, a partir do verbo, eu sei, aqui dentro do meu, como eu trago para a produção de texto em si, o porquê de falar das classes gramaticais para uma prova do Enem. Mas, especificamente, quando eu falo em produção de texto, eu tenho que saber usar esses rapazes aqui da melhor maneira possível. porque, se vocês estão lembrados, lá na competência A1, a competência A1 da produção de texto, ele diz assim, que é saber utilizar a língua padrão dentro dos limites estruturais do texto assertativo-argumentativo também. Então, quando eu utilizo essa linguagem padrão, quando eu tenho esse cuidado de utilizar a linguagem padrão, eu estou falando na questão de saber a concordância, saber com quem é que ele está concordando, se pede crase, se não pede. Então, é importantíssimo eu saber utilizar esses verbos. Eu não sei se vocês prestaram atenção, mas algumas redações de vocês têm alguns problemas, sim, de concordância verbal. Não só de concordância verbal, mas, como eu estou falando de concordância verbal, como eu estou falando de verbo, então, eu vou puxar essa questão da concordância verbal. Então, tem problemas de concordância verbal, tem problemas de concordância nominal, mas isso é o que a gente vai tentar sanar no decorrer de nossas aulas, tá bom? Então, para esse início de aula, o que eu quero que vocês interiorizem aí, é que esses verbos, eles possuem modos, possuem tempos e possuem as suas flexões, tá bom? Vamos adiante. Então, quando se estuda classe gramatical, eu costumo dizer que o primeiro passo, né, ou um dos passos, é saber essa diferença aqui, entre análise sintática e classe gramatical. Professor, mas são duas coisas diferentes? São. Então, quando eu falo em classes gramaticais, essas classes, elas, dentro do meu texto, dentro do meu contexto, dentro da minha frase, dentro da minha oração, elas vão assumir, ó, uma função sintática. Então, quando eu falo em classe gramatical e análise sintática, eu tenho que saber que uma é diferente da outra, porém, uma é exercida pela outra. Então, a classe gramatical, ela exerce, sim, uma função sintática, né? Exerce, sim, uma função sintática. E, por isso, eu sou capaz, né, de, a partir da classe gramatical, a partir do meu contexto, analisar sintaticamente, né, qualquer classe gramatical, tá bom? Mas a primeira, o primeiro passo, né, a primeira ordem, é eu saber de que análise sintática é diferente de classes gramaticais ou classe gramatical, tá bom? Então, essa diferença vocês têm que ter bem claro. Muitas vezes, as questões, eu até já falei aqui com vocês, muitas vezes, as questões, elas, elas pedem, pedem uma análise sintática, né? Ele não pede muito a classe gramatical, mas pede a análise sintática, ou para além da análise sintática. Então, eles sempre trabalham, trabalham dessa forma. Então, tem que ter esse cuidado, tem que ter esse olhar clínico, né? Então, para saber se pode, se não pode, com quem concorda, com quem não concorda, tá bom? Ah, professor, mas aí o Enem não vai pedir essa análise sintática propriamente dita. É, realmente não pede. Ela não pede, como a gente está acostumado, né, estudando nas escolas, e até um de vocês, alguns, ainda estão estudando aí, estudando na escola. Realmente, ela não vai pedir, o Enem não pede dessa forma. Como eu disse a vocês, né? Dessa forma, só a análise sintática, ou só a classe gramatical, o Enem não pede. Mas é importante, eu, homem estudante, saber essa diferença, e saber que elas existem, e saber onde usar cada uma delas. Cada uma delas. Então, eu tenho que conhecer a classe, tenho que saber se é uma função sintática, que ela pode exercer, né, uma função sintática que ela pode exercer, para que eu possa colocar dentro, dentro do meu, do meu texto. E, quando eu falo de classe gramatical, aí eu vou puxar para o que a gente vai falar daqui a pouco, que é o verbo, quando eu falo do verbo, eu tenho que saber, eu tenho que saber, o, 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 a sua, a sua, digamos assim, a sua função sintática, e o verbo classe gramatical. Eu tenho que saber que o verbo classe gramatical, ele pode ser transitivo, ele pode ser transitivo direto, pode ser transitivo indireto, ele pode ser intransitivo, ele pode ser de ligação, ele pode ser bitransitivo. Então, isso que vai me dar sustentação, principalmente, naquelas horas, de usar essa, essa menina aqui, ó, a crase. Então, para isso, e muitas vezes a gente tem dúvida de uso da crase, eu tenho que saber a transitividade verbal, é, é, é óbvio. Ah, mas aí na prova não vai pedir o uso da crase. Não vai. Realmente não vai. Não irá pedir esse uso de crase. Mas eu tenho que saber esse uso aqui, ó, para uma possível redação que eu vou fazer. Então, para que eu não coloque, é, é, digamos assim, é, crase onde não tem, e deixe de colocar onde deveria ter. Então, tem esse porém também. Eu sempre chamo a atenção para isso. Então, eu tenho que conhecer a classe verbo, né, eu tenho que conhecer essa classe aqui, ó. Tenho que, eu verbo, quando eu falo verbo, eu estou falando de classe. E eu tenho que saber que ele exerce essa função. E essa função, eu tenho que saber quem é ele, né, classe gramatical, quem, que eu sei que é um verbo transitivo, direto, é um verbo transitivo, indireto, é um verbo transitivo, é, que a gente pode dizer direto e indireto, que são os bitransitivos, é um verbo intransitivo, é um verbo de ligação. Então, eu tenho que saber tudo isso sobre, sobre a classe gramatical verbo. Aí, para que que isso aqui, isso aqui vai me ajudar em que, professor? Na minha prova, vai me ajudar, na minha produção de texto, quando aparecer essas dúvidas aqui, ó, do uso ou não da crase, para mim, para, para aparecer as dúvidas, do tem ou não, é, preposição, então, tem ou não conjunção, é, desculpe, tem ou não preposição, depois desse verbo, eu vou utilizar ou não, como é, o que que eu vou fazer? Então, é para isso que serve, ou, ou deveria servir, né, eu saber a classe, a classe gramatical verbo, tá bom? Então, essa é a função, de, eu saber, eu conhecer, a classe gramatical, tá bom? Então, saber a diferença, né, de análise sintática e classe gramatical, saber que ambas são, diferentes, então, duas coisas que são diferentes, não é a mesma coisa, tá bom?